Quanto mais você conseguir entender o contexto, mais você consegue entender como a astrologia vai se moldar a esse contexto para te ajudar a encontrar respostas e indicar os melhores e piores caminhos e também os tipos de desafios para poder lidar e superar da melhor forma possível as dificuldades e também aproveitar da melhor forma possível as oportunidades. Saber antes e saber como sempre ajuda muito.